Com 65 companheiros, Maestro Gibson Ricardo Vamos aplaudir gente, a banda Que vem abelhantar o nosso desfile Com a nossa, com esse evento tão bonito É o Link Pfister Maestro, vem receber Virem receber o seu troféu de participação No nosso evento No desfile cívico 2018 Nossa cidade agradece A participação Da banda da Escola Eurico Pfister Virem receber Virem receber Eurico Vamos aplaudir gente Virem receber Virem receber Virem receber Virem receber Se inscreva no canal Se inscreva no canal